Entre, mozão, sinta-se em casa. Mais uma, rapidinho aqui, vai. Biquinho. Isso, vai. Fica tranquilo, senta devagarzinho. Não repara na bagunça, não. Eu adoro isso. A pobre adora dizer isso. Não repara na bagunça. Obrigado, viu? Mas a casa de quem é mesmo? É minha, coração. É minha, mozão. É pega, mas é como se fosse minha. Ai, praticamente nossa. Dona Sãozinha. Que é um bizarrão. Pão? Quer dizer, a senhora quer que eu compre mais pão? Pão de jeito nenhum, né? Agora todo mundo aqui é fitness. Pão não entra nessa casa. Ai, verdade. Ó, pão, tô fora, hein? Pega o meu low carb e vou embora. Ai, pega aí, mozão. Deixa eu fazer só a última foto, rapidinho. Pega aí aqui, foca aqui. Severina, esse aqui é mozão. Um antigo colega de faculdade, que antes era um rapaz enorme e agora tá todo fit e vai dar umas aulinhas de dança pra gente. dançãzinha pela hoste, esse homem ainda vai dançar. Vai. Oi, Regis. Que... Que foto? Não, Regis. Homem é ridículo, Regis. Cheio de mancha no corpo de pereba. Não, eu botei um filtro. Que Lucas, Lu... Então, pessoal, vamos começar a suar, porque o meu posterior de coxa já tá gritando aqui e também meus glúteos estão querendo rebolar, entendeu? Dá uma suada. Vem, mozão, vem que eu lhe apresento melhor a casa pra você escolher, né, qual o melhor ambiente pra você entrar em ação. Jennifer, meu amor, lembre-se que você está na minha casa e mozão é o meu convidado. Vem, mozão, que eu vou te apresentar a minha cobertura enorme. É pra você estar melhor. E eu vou entrar pra sonhar com o mozão. Quer dizer, pra botar fora os pão. Eu, hein? Tem um bom povo louco. Ai. Ai, 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 ai. Mas o que é isso? Vocês estão fazendo figuração pro clipe do Michael Jackson, trilha? É isso aí. Oh, my God. Eu tô cansado, eu vou morrer. Gente, sabe o que eu vou virar? Purpurina. Purpurina? Cheguei à conclusão de que eu estou... Estou sedentário. Ah, sedentário? Essa eu uso dentadura também. Ah, breguinha, por favor, vai. Ô, velho, mas vem cá. Cadê o boi magia do mozão pra gente pegar ele? Cadê ele, velho? Eu não sei não, eu sei que a gente tem que ir atrás dele, viu? Porque ele levou nossas meninas, viu, meu amigo? É pro nosso não, porque Zé foi na Pselbico, não. Eu vou ser. Pera aí, pera aí, pera aí, rapaz, ó, breguinha. Perda um tempo. Nós temos um inimigo em comum, por favor. Ei, ei, doutor, ei. Inimigo em comum, não. A mim, particularmente, ele não fez nada, infelizmente. Ô, velho, me diga uma coisa. A gente com fome subimos escada, descemos escada, a fome bateu. Você é nosso cunhadinho, dono da casa, nós estamos jogando no mesmo time. Libera a boia. Boia. Boia! Boia!